Música Salve, salve, Várzea News na área, o seu boletim semanal do esporte amador mariliense e já saíram os primeiros campeões do primeiro semestre aí do futebol amador tanto do Master, também da segunda divisão e da primeira divisão vamos para o Master, o Master no último sábado o Grenon acabou vencendo o Vila Jardim por 2x1 e acabou sagrando-se campeão da Copa Master 2016 já pela segunda divisão, como vocês podem ver aí agora na tela a equipe do Teotone P acabou num grande jogo vencendo a equipe do Parma por 4x3 então Teotone P acabou sendo campeão da segunda divisão da Vars e Amariliense parabéns a equipe do Parma e parabéns também a todas as equipes que participaram deste belo campeonato em Marília campeão! é bicampeão! é bicampeão! é bicampeão! é bicampeão! então um rápido intervalo e na volta tudo que rolou no jogão de bola no Mineirão no jogo das 10 entre Marajó e CDHU, é rapidinho, não sai daí o melhor do milho verde em pamonhas, curaus, sucos e bolos pamonha na palha, vendas no atacado e no varejo delivery através do 34252131 AC Carioca, especializada em material para festas, linha completa com várias opções e capacidade para grandes eventos AC Carioca, ligue 34135751 e agende uma visita em um de nossos três endereços AC Carioca na Companhia do Sabor você aprecia uma comida caseira de qualidade e não paga a taxa de entrega aberto de segunda a domingo Companhia do Sabor, rua Júlio Batista Madelo, número 10 Disque Marmitex 34338087 VARJA NEWS de volta e vamos direto para o estádio do Mineirão ver tudo o que rolou na grande final do Futebol Amador 2016 deste primeiro semestre Roda! Porque isso aqui não é um time, é uma família né mano vem tudo, vem os molecada, vem os mais velhos, os mais novos Fute-se homem, é como ela falou, é uma família, não tem técnico, não tem presidente, não tem jogador é uma família, o que um faz, o que erra, todo mundo junta, todo mundo ganha junto e perde junto e preparado pra isso, vamos em busca da vitória O time aqui superou todas as dificuldades mais difíceis que teve é presidente que perdeu é jogador sem chuteira, sem caneleira e um empresta pro outro dependendo de quem entra, quem não entra, se o que tá no banco tem uma chuteira que vai entrar jogando e não tem tira dele, dá pro cara, dá caneleiro esse daí é força, uma dificuldade o nome desse time aqui é a dificuldade, superou você é capaz, você é capaz, você é capaz, você é capaz, você é capaz você e você e todos nós, certo família? então sempre, primeiramente, Deus meu Deus, abençoa a gente lá dentro ninguém está mais chocado e se Deus quiser, e ele quer saímos campeão amém! um, dois, três, família! bom, dois, três, um, dois, três, um, dois, três e dois O som do treino em terra anuncia a chegada Torcida em peso, domina que bancada Time de favela representa Talenta, nóis na fita, cruzeirinho, muita treta Sem essa de mau-mau, é só no futebol Tradição nacional, só interessa a conquista Debaixo de chuva ou de sol Tradição nacional Tradição nacional, só interessa a conquista Tradição nacional, só interessa a conquista Tradição nacional, só interessa a conquista Mas na cidade, não tá liberada Tradição nacional, só interessa a conquista A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL